E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo Agora um vídeo pra passar uma informação concreta, tá rapaziada? Sobre o futuro do nosso técnico, soltado pelo Fabrício Romano, né? Então agora a questão já começa a ficar um pouco séria, né? Porque você consegue ter uma precisão agora, né? Sobre a informação E ele confirmou que é verdade, cara É verdade o interesse do Tottenham no postecogo Que a gente vai investir nele, tá? A gente vai investir com tudo nele Depois dessa decisão da Copa da Escócia, né? Que ele vai vir a disputar com o Celtic nesse sábado E... Cara, mas ele falou que não é só o postecogo que tá no radar, né? Ele é sim a primeira opção do Tottenham E que o Tottenham já vai investir na próxima semana já Marcou até palestras pra ter com ele Então ele é o número 1 Ele é o número 1 Mas tem uma segunda opção, rapaziada E a segunda opção é nada mais nada menos do que o Luiz Henrique, né? Um técnico que eu já vinha falando há muito tempo aqui Que tava no radar do Tottenham Mesmo quando o Tottenham não investiu nele Quando ele tava em Londres Há uns 2 meses atrás já Quando ele foi pra conversar com o Chelsea Ele tava muito interessado, cara Em disputar a Premier League É o grande sonho dele Existe um pensamento dentro da mídia lá na Inglaterra De que se tiver uma oportunidade de trabalho no Tottenham Se o Levi oferecer essa oportunidade pra ele Ele aceita sem pensar duas vezes, rapaziada Ele aceita sem pensar duas vezes E dá pra entender isso, cara Que ele aceitaria sem pensar duas vezes Primeiro porque o Tottenham é um bom time É um bom time pra você treinar na Inglaterra Não é um dos melhores Não é um dos melhores Eu não tô falando isso Mas você consegue fazer um trabalho Se você tiver competência Lá dentro do Tottenham, né? O que faltou pra muitos técnicos que vieram, né? Então assim Agora eu falo, rapaziada Você tem que ir com tudo atrás de quem? Do Luiz Henrique, cara Sabe? Eu não tô jogando Eu não tô julgando o Postercoglu Mas É que quem já teve uma maior aprovação No cenário europeu? O Luiz Henrique, cara Eu trouxe ontem Pra vocês verem As estatísticas do Postercoglu Campeão Sim, campeão Mas campeão da Escócia Campeão da Liga Japonesa Campeão com a Austrália Né? E campeão na Campeão dentro da Austrália Também, né? Os campeonatos, né? Do Do país Mas sem nenhuma Grande mídia, né? Sem nenhuma Grande Liga que ele disputou, né? Então O Postercoglu Se ele vier É uma incógnita É uma incógnita Completa Né? Aí você Tem a opção De contratar o Luiz Henrique Cara Um técnico que foi campeão Da Champions League Mas Mas tenta pagar A Champions League Da Da ficha do Luiz Henrique Tá, cara? Porque isso ele conseguiu Num Barcelona Galáctico Da De 2015 Então É Se ele vem pra cá Ele vem pra fazer um grande trabalho Pra implantar A filosofia de jogo dele Que é Posse de bola Futebol ofensivo É Não se desfaz da bola Algo totalmente diferente Nos padrões do Tottenham Hoje em dia Que faz questão de dar bola Pro adversário Seria um time Muito bem treinado Um time que Jogaria um futebol Muito bonito De se ver Algo que a torcida Já pede Há muito tempo Ninguém mais aguenta Esse estilo de jogo Do Tottenham Transição rápida Isso Isso no futebol Hoje em dia Já não tem Tanto mais Como pode dizer Eficiência O Tottenham Faz muito bem Isso Mas Não dá Pra viver Só de transição Rápida No futebol E o Luiz Henrique Viria Pra mudar isso O Postercoglu Também Ele tem Um estilo de jogo Totalmente diferente Do que a gente já viu É um técnico ofensivo Que gosta da posse de bola Também Gosta de jogar futebol Atacando Mas Quando precisa se defender Ele se defende bem Também Mas Cara É Apareceu uma oportunidade Do Luiz Henrique E na minha mente Como torcedor Eu acho que você não pode Jogar uma oportunidade Dessa fora Eu acho que A sua primeira opção Deveria Ser ele Porque você anima Um pouco mais os fãs E tem uma esperança Tem muito mais esperança Do que se viesse O Postercoglu Então O Levi precisa ver direito O cara O que ele quer Ele tem duas opções Na mesa Luiz Henrique Ou Postercoglu Talvez o Postercoglu Fosse mais projeto Teria mais tempo de trabalho Do que o Luiz Henrique Até porque o Luiz Henrique É um técnico bem explosivo Também A gente conhece bem Estilão Antônio Conte Mas ele Mas ele não costuma Abandonar o barco Facilmente Diferente do Antônio Conte Então são muitos Estilos de técnico E Basta o nosso presidente Escolher qual é o melhor Pra torcida Pro time Pro futuro Só depende dele Rapaziada As duas opções Estão aí Tem que ver Qual que ele vai querer agora É Isso rapaziada É essa informação Que eu acho que vocês precisariam Estar sabendo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de inscrever no canal Deixar seu like Que é muito importante Pra gente continuar crescendo Cada vez mais E é isso Até a próxima E fui E é isso 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 Obrigado.